Procuro recuperar a arte indígena no colonial, então procuro trabalhar também com o que os jesuítas ou outros viajantes no período colonial, outros missionários, deixaram registrado sobre as artes ou os materiais utilizados nas tradições ou os artistas indígenas num contexto antes da implantação da missão e também dentro da missão, então cruzando um pouco esses dados. O barroco cifrado é uma imagem, na verdade, para indicar um barroco compósito, isto é uma forma de arte, uma forma de produção que junta, digamos assim, vários tipos de intercâmbios culturais. O próprio nome, na verdade, do projeto, o barroco cifrado, vem com a inspiração de um livro publicado em 1930 de Raul Bopp, chamado Cobra Norato, em que esse personagem sai na floresta, mas com toda uma carga modernista na leitura. Então, quando ele sai, eu disse agora, agora começa a floresta cifrada. Eu trabalhei muito com esse objeto, que é a cuia, que primeiro ela tem um grafismo tradicional, vamos dizer, indígena, e depois ela ganha uma decoração barroca e até inspirada no Oriente. Então, você se joga nesse campo, que é todo cheio de signos, de códigos a serem decifrados. Então, em São Paulo, o que eu vejo aqui, você vai visitar Barueri e você está no meio de Alphaville e tem a aldeiazinha. Então, é muito cifrado. Você tem que ir decifrando esses códigos, tentando desconstruir toda a metrópole. Então, eu trabalhei muito buscando quais as tradições indígenas que os missionários encontraram. De um lado, a cultura europeia, com a presença de artífices e modelos que vêm através da gravura, vêm através de tratados, etc. Mas também a presença de mão de obra e de técnicas e de materiais da cultura indígena. E, naturalmente, a grande presença africana, que é uma especificidade justamente da cultura brasileira. É um conhecimento indígena que o missionário vai precisar para implantar essa missão. Quais são as madeiras? Como se retiram essas madeiras? Onde eles encontram? Não só da informação, mas do próprio indígena, do mestiço, da figura que conhece aquela geografia, o lugar, aqueles materiais.